Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal E no vídeo de hoje nós vamos testar mais uma vez produtinhos da 3CM Dessa vez vamos utilizar a linha de cachos Gente, eu nunca utilizei a linha de cachos da 3CM Eu acho que essa daqui é a única, é uma linha mais nova também, né? Porque antes só tinha esses produtos mais pra quem escova o cabelo E eu nunca tinha testado, daí eu fui, o dia que eu fui comprar alguns produtos pra testar Eu vi essa linha de cachos e eu fiquei interessada Porque normalmente os produtos da 3CM que eu uso, que eu já testei aqui no canal Deixa o cabelo super macio, com muito brilho, super soltinho Daí eu fiquei interessada Bom, comprei então shampoo, condicionador e creme de pentear Normalmente quando eu testo produtos de cachos Eu sempre testo linhas que tenha um produto pra pentear Porque pra mim não vale a pena testar somente shampoo e condicionador Porque o meu cabelo ele não fica definido somente com shampoo e condicionador Bom, então temos aqui o shampoo Cachos definido, com elastina e óleo de macadâmia Hidrata, define e dá movimento aos cachos Fórmula micelar Shampoo para cabelos cacheados, tipo de cachos 2BC e 3ABC Cachos hidratados e definidos todos os dias Bom gente, aqui no condicionador fala 100% frasco reciclado e reciclável Com elastina e óleo de macadâmia Hidrata, define e dá movimento aos cachos Condicionador para cabelos cacheados, tipo 2BC e 3ABC Cachos definidos Vou sentir aqui o cheirinho do shampoo Tem um cheirinho gostoso, mas é bem suave O shampoo é aquele shampoo mais branco O condicionador ele tem um cheirinho um pouco mais forte E é um condicionador mais grossinho Tá? O shampoo ele é mais ralo Tanto o shampoo quanto o condicionador tem essa corzinha branca O condicionador ele é um pouco mais consistente Aqui no creme de pentear Fala o seguinte, 100% frasco reciclado e reciclável Acabamento profissional Define, sustenta e dá movimento Com elastina, óleo de macadâmia e filtro UV Creme de pentear para cabelos cacheados, tipos 2BC e 3ABC Então é praticamente a mesma coisa que fala no shampoo e no condicionador É basicamente as mesmas coisas Aplique no cabelo úmido ou seco Distribuindo igualmente por todo o comprimento Não enxague, penteie e arrume como de costume Reaplique se necessário Para melhor resultado, use a linha completa de produtos 3CM O cheirinho dele também é bem gostoso A textura dele é um pouco mais rala do que o condicionador Então eu vou lá lavar o meu cabelo com o shampoo, com o condicionador E volto pra gente aplicar creme de pentear Pronto gente, voltei aqui com o cabelo lavado Super hidratado Já já eu conto pra vocês Agora eu vou dividir o meu cabelo do jeito que eu faço de costume A minha finalização que eu faço de costume Vou aplicar aqui o creme em todo o meu cabelo Rapidão, só pra vocês verem mais ou menos Vou deixar o meu cabelo secar O dia ainda não tá muito quente Então talvez eu use um pouquinho de difusor Se eu usar, se eu não usar Eu conto pra vocês na hora que eu vou estar com o cabelo finalizado Tá bom? Então é isso, eu vou aplicar aqui o creme no meu cabelo Tchau! 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 Eu passava a mão assim no meu cabelo, meu cabelo fazia assim ó, derretia mesmo sabe, ficou bem molinho, bem macio o cabelo Daí eu enxaguei né, coloquei a toalha ali, depois vim pra cá pra aplicar o creme de pentear Deixei secar um pouquinho, depois eu vim um pouquinho com o difusor só pra ajudar nesse processo de secagem mesmo E o meu cabelo ficou assim, eu não dei aquela amassadinha onde a gente tira esses durinhos do cabelo Eu senti que o meu cabelo ficou bem definido, ainda não sei se ele tá macio e se vai ficar com frizz ou não Eu tô sentindo que o cabelo tá um pouquinho com frizz, ó Tá um pouquinho de frizz no cabelo, bem pouquinho, o cabelo ficou um pouquinho só durinho do creme tá, mas é normal o cabelo ficar durinho assim de creme de pentear O ideal é você aplicar um pouquinho de reparador de pontas, esfregar na mão e ir amassando Mas como eu estou testando um produto, eu não gosto de fazer isso porque caso o cabelo não fique com brilho e tudo mais Tudo isso o produto pode alterar no resultado do cabelo, então eu não gosto de usar o reparador de ponta quando eu tô testando algum produto Então eu jogo o cabelo pra frente e vou gente amassando mesmo, ó, do mesmo jeito que a gente faz Quando tá aplicando o creme, dando aquela apertadinha, aquela amassadinha no cabelo Então gente, o resultado é esse aqui, vou deixar imagens pra vocês, tá, do cabelo E o que que eu achei, gente? O cabelo ficou bem macio, tá bem macio, tá bastante definido Tá com pouco brilho, não tá assim, meu Deus, que brilho, pelo menos aqui dentro do quarto Com luz artificial, não tô vendo muito brilho, talvez na luz natural fique com brilho Mas assim, gente, eu tô apaixonada porque o cabelo ficou volumoso do jeito que eu gosto Ficou bem definido e bastante macio, mas ficou com um pouco de frizz Talvez seja porque hoje tá um dia mais frio e o cabelo demora mais pra poder secar Mas ficou com um pouco de frizz o cabelo, ó Vendo? Se eu virar aqui vocês conseguem ver o frizz do cabelo Não é muito, tá, mas a definição do cabelo tá assim, maravilhosa Então gente, eu amei o resultado do cabelo, mas não fiquei tão apaixonada Porque eu esperava um pouco mais de brilho e não gostei tanto por conta tá com um pouquinho de frizz Ficou bem levinho o cabelo E é isso, gente, esse foi o resultado do cabelo Esse foi o resultado do cabelo, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Então é isso, gente, um grande beijo e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!